Immortal Fenyx Rising foi revelado pela Ubisoft e eu pude jogar o game por 3 horas no início do mês através de streaming e gostaria de trazer algumas informações pra vocês a respeito desse jogo, só vamos! Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje vamos de Fenyx Rising, o novo jogo da Ubisoft anunciado em sua forma atual, no último Ubisoft Forward que aliás, vocês acabaram de ver acontecer, né? Graças a equipe da Ubisoft Brasil eu pude testar uma build do jogo ainda não finalizada junto de outros colegas, né? Cada um na sua casa, no mesmo esquema incrível que a empresa montou pra que via streaming conseguíssemos testar em segurança e como se estivéssemos, né? Com o jogo rodando na nossa própria plataforma Muito obrigado, Ub, pelo convite e oportunidade também Pessoal, Fenyx Rising inicialmente ele foi anunciado aí com o nome Gods and Monsters, né? E teria seu lançamento no início deste ano, 2020 Mas devido aos problemas que a empresa teve no ano passado O próprio CEO, Ibis Glemo, né? Acho que é assim Acabou por adiar alguns jogos e Gods and Monsters foi um deles Poucos meses atrás havia vazado aí um trecho de gameplay e muita gente teve acesso Ele era bem semelhante ao formato que nós havíamos visto no teaser de anúncio no ano passado E pouco tempo depois ficamos sabendo através de rumores que o jogo estava sendo refeito Mas isso não veio a público, né? No entanto, vocês por conta aí podem ver, né? No gameplay que tá rodando aí atrás ao fundo O jogo mudou daquele formato apresentado em 2019 O boneco mudou Os menus em nada se parece com o que nós vimos nos leaks E durante, né? Toda a minha experiência Não vi sequer qualquer interação com outro personagem Me dando opções de escolha no diálogo Preciso, né? Ver com os outros maninhos aí que testaram também Mas eu mesmo não vi nada disso E no leak isso existia Ficava muito evidente que eram até mesmo os mesmos assets, né? Que o Odyssey e tal, enfim Continua tendo a mesma pegada cartunesca e tal Mas com detalhes novos que o diferenciam do que a gente já havia visto por aí Inclusive, o nome foi trocado E esse de cara foi a primeira mudança bem perceptiva Desde que eles criaram uma nova conta no Twitter com esse nome Não foi explicado porque o nome foi trocado Então, não sei, enfim E Mortal Fenix Rising, pessoal Ele foi desenvolvido aí pela Ubisoft Quebec, tá? O mesmo estúdio responsável por Assassin's Creed Odyssey E sim, você vai notar sim semelhança entre os jogos, tá? Controlamos Fenix Conhecida no jogo como a Destruidora de Deuses E ela tá à procura de Tifão Quem conhece a mitologia tá ligado que Tifão é uma besta Um gigante, um monstro, sei lá Que nasceu pra acabar com Zeus e com o Olimpo No jogo é exatamente isso que esse cara tá fazendo E nós somos os responsáveis por impedir O jogo tem uma pegada bem cômica, tá? E na build que eu testei, dois personagens muito conhecidos Narram a história Um Prometheus detalhista, paciente e dramático Contra um Zeus sem paciência, bem direto e energético A mistura, a combinação dos dois logo ali no início da build Ficou engraçada demais E eu mal posso esperar pra vê-los detalhando mais da história na versão final Visualmente falando, o game ele é bonito Tem toda essa pegada mais cartoon, né? Que nem eu comentei com vocês Que me agrada muito E lembra sim Zelda Breath of the Wild Pra resumir bem o jogo Podemos dizer que pegamos aí Zelda Batemos no liquidificador aí com Assassin's Creed Odyssey E uma boa pitada de Tomb Raider Por conta dos trocentos puzzles que existem aqui A gente vai falar deles mais à frente O jogo ele lembra muito o Odyssey, pessoal Principalmente no combate Que na minha opinião é o melhor do gameplay, tá? Sério Eu realmente não queria parar de procurar aí Por qualquer coisa que se mexesse Só pra ir lá e descer a porrada É divertido, é viciante Eu vou fazer um vídeo, né? Focando no combate pra mostrar tudo que é possível Ao menos, né? Tudo que foi possível na build que nós conhecemos Mas eu já posso adiantar Que se você gostou demais do combate frenético de Odyssey Isso independente de ser um bom Assassin's Creed ou não, tá? Você vai adorar o combate aqui Porque ele bebe muito daquela mesma fonte O esquema de esquiva rápida com slow motion Seleção rápida de habilidades especiais Que poderão, né? Ser customizadas Golpe fraco rápido usando uma espada Golpe forte, mais lento Causando maior dano, tal Dessa vez usando um machado, né? Uma marreta Ataque furtivo Que causa grande efeito em alguns casos também Dependendo do inimigo Até mata, né? E até mesmo, galera O parry usando dois gatilhos Que quando pressionados ao mesmo tempo No timing certo Vai te dar vantagem contra o inimigo Exatamente mecânicas Que nós víamos em Assassin's Creed Odyssey Poções Existem poções Que vão te ajudar no gameplay E outras mais que essenciais Pra você se dar bem, pessoal Temos a poção de ataque Que vai deixar aí o seu personagem mais forte Por um determinado tempo, né? Geralmente eu usava bastante Quando precisava enfrentar algum inimigo forte Ou mesmo um boss, tá? Poção de defesa Que ela obviamente aumenta a sua resistência a dano E também a convidativa Pra enfrentar os chefões ou inimigos mais bravos Poção de vida Galera, item que você usa Pra regenerar a vida que você perdeu, né? Quando tomou aí algum dano E por fim E muuuuito importante, tá? A poção de estamina Energia ou fôlego, né? O que você quiser Diferente de Odyssey, pessoal Tudo o que você faz aqui Gasta energia Gasta estamina Combater Escalar Correr Nadar Ou voar Tudo isso Consome energia O boneco E você vai precisar administrar muito bem Pra não se dar mal Como... Como eu Em diversas vezes Em que a estamina acabou, né? E eu tava subindo penhasco Acabei caindo Ela acabou quando eu tava nadando E eu me afoguei, né? Ou mesmo em batalha Quando ela acaba E eu tive que ficar só esquivando dos inimigos aí Esperando ela aumentar de novo Ou ter que tomar uma poção e tal Pra continuar usando os golpes especiais Vejam aqui um exemplo Onde eu saí voando, né? E quando eu percebi Que a estamina Ela ia terminar Antes de chegar no lugar que eu precisava Comecei a economizar De forma que eu pude descer Sem tomar dano Porque, meu, se ela acaba E eu tô lá em cima Já era Abraço Então um item que você vai ter que ficar sempre de olho É a sua estamina A sua energia O seu fôlego Enfim Uma alternativa, né? Era durante o voo Usar as poções Mas pra isso Você precisa ter várias delas Por esse motivo É interessante Sempre pegar todos os itens espalhados no mapa Como cestos de fruta Cogumelo, tá? Com eles Você consegue em lugares específicos Craftar essas poções Caso você não tenha craftado E fique sem poções ali Num momento de necessidade Mas tenha os ingredientes Você pode, né? Ainda usá-los, tá? Você consegue usar esses ingredientes E eles não vão, né? Te dar a potência, né? Que uma poção daria Ou restaurar a vida toda Mas dependendo de quantos ingredientes você tiver Sim, você pode chegar a um resultado bem favorável Beleza? Pra nos locomover rapidamente Rapidamente, pessoal Nós temos as asas Que quando pulamos de um lugar alto E pressionamos um botão específico, né? Ela nos dá um impulso bem legal Mas sempre lembrando Que a estamina é o foco do negócio Se não quiser arriscar O mais prático e seguro Sempre será O bom e velho cavalinho Aqui um cavalo vai aparecer pra você Quando você der o comando No caso do Xbox O botão Y ali segurando ele O cavalo aparece, né? O legal do cavalo aqui nesse jogo É que ele não é igual os demais jogos Onde você, tipo, chama O cavalo vem do seu lado Ou corre um pouquinho pra frente de você Você vai ter que ir lá até ele Montar e aí vazar Não Aqui ele aparece literalmente abaixo de você E isso me ajudou bastante A não ter que ficar esperando, né? Ele aparecer e tal Quando eu tava em desespero E precisava vazar Então já chamava o cavalo Ele aparecia ali embaixo E eu saia correndo Na mesma velocidade que eu tava Segundo o instrutor Que me acompanhou na build Existem outros cavalos Que vamos conseguir Conforme formos domando, né? Eles no jogo e tal Mas eu não me deparei Com nenhum outro na build Que nós encontramos aqui Pode ser, né? Que as outras pessoas que jogaram, né? Exploraram outras regiões do mapa E encontraram Mas eu mesmo não vi mais nenhum Porém, é fato Se olharmos aqui no próprio menu Nós vamos ver que existem outros cavalos Existe também, pessoal Uma vasta customização do personagem Na build que nós jogamos Fênix veio com uma customização já pré-definida, tá? Mas ainda assim Nós conseguimos muitas peças Durante o teste Pra mudar o visual dela Cada puzzle que eu fiz Desafios e bosses Me concediam aí Capacetes Armaduras E uma vasta quantidade De espadas Arcos E marretas Cada uma dessas peças Pelo que eu entendi, né? Representa aí A região Missão Ou monstro mitológico Que eu Tô ali Me envolvendo no momento Por exemplo Se eu tiver em uma região Dominado pela medusa Ou tiver fazendo desafios Relacionados a ela É... Os puzzles que eu fizer Os inimigos que eu enfrentar Tudo isso aí Vai me dar armamentos temáticos Da medusa E assim por diante Dá pra ver que vai ter uma coleção Muito grande De trajes e armas E a gente vai tentar correr Atrás de todos Quando o jogo sair Na build final Fósforos A fênix que nos acompanha, né? Também será personalizada Assim como as asas Do personagem também Na build que nós testamos Isso não foi possível Assim como conhecer também Outras habilidades Tudo já tava ali, né? Pré-definido pra gente E não pudemos conhecer Espero conhecer mais sobre isso Mas já sabemos, né? Que teremos várias habilidades E fósforo será personalizado E a nossa asa também Itens que aqui estavam bloqueados O mapa, pessoal Ele é grande, tá? Nós tivemos acessos A apenas uma única região Forjalis Reino de Hefesto O deus da forja E olha Em três horas Eu não andei nem pela metade dele Pessoas envolvidas comentaram Que jogando aí dois dias Seis horas por dia Não foi possível fazer tudo Que existia nessa build de teste Ou seja, nessa É... Regiãozinha, né? Pequena Entre aspas E isso é muito positivo Só mostra que teremos Uma vasta quantidade de coisas Para serem feitas Regiões para explorar Isso é muito bom Espero que seja Todos, né? Itens interessantes E não só puzzles Já que, tipo Como eu comentei pra vocês, né? Existem vários Já vamos falar sobre eles Repito O estilo do jogo, pessoal Me fez curtir bastante, tá? Tô sendo bem honesto pra vocês Eu gostei A ambientação Ela é muito bonita Tanto que... Tanto de dia Quanto de noite Esse estilo, né? Repito aqui Esse estilo cartunesco Aí ele caiu muito bem Pra proposta E pra um RPG livre De qualquer franquia Já estabelecida A Ubisoft Quebec Penso eu, né? Teve mais liberdade Pra fazer o que talvez Eles sempre quiseram Em Odyssey Mas não podiam Porque, tipo Bom Até eles Até pra eles Existem limites Do que inserir Ou não Na franquia Assassin's Creed, né? Pô Já aqui não Entendeu? Talvez, galera Tipo É o meu sentimento, né? Eu posso estar errado Mas Talvez nós estejamos vendo Em Phoenix Rising Um Odyssey Como a Quebec Sempre quis fazer E não tinha como fazer Entendeu? Puzzles Eita bexiga Galera Olha Se você não curte puzzles Esse jogo Não é pra você Definitivamente Tá? Vocês sabem Que o Liu Tipo É muito ruim De puzzle Aqui, né? Então eu passei sim Maus bocados Nessa build Que eu testei Phoenix Rising Pessoal Se for o jogo final Igual A região Que tivemos acesso Eu posso dizer Pra vocês aí Seguramente, tá? Que 60 70% Ou mais Do jogo Serão atividades Envolvendo puzzles O mapa Da build Que eu joguei Como eu falei Pra vocês Era grande Já, né? Com diversos pontos De interesse Mas quase todos Eram puzzles De diversos aspectos Diferentes Que ao concluir Eu conseguia Como eu falei Pra vocês aí Melhorias Do personagem Ou mesmo Cosméticos Os puzzles Em si São bem elaborados E te fazem Gastar um tempo Ali E não digo Pra você Pelo fato De te travar Por não saber O que fazer Não, não é isso Mas eu digo isso Porque a execução Muitas das vezes Demanda tempo Uma pessoa Como eu Tipo Que sou péssimo Nisso Cara Passa um dia inteiro Fazendo Sei lá 3, 4, 5 Puzzles Por exemplo Tinha um lá Um puzzle Que eu precisava Coletar 8 esferas Mais ou menos 8, 9 Não sei E colocá-las Em uma plataforma Numa ordem Específica Lá Ok Logo de início Ficou claro Pra mim O que eu tinha que fazer Mas as localizações Pessoal Dessas esferas E o que eu precisava fazer Pra pegá-las E levar elas Até a plataforma Me fez desistir Logo na segunda Entendeu Eu comentei com o instrutor Cara Deixa pra lá Quero bater em alguém Onde tem outro boss Tá ligado Isso Mais pelo fato do tempo Que eu iria gastar ali Do que outra coisa Tá Porque a gente teve Um tempo X Né Pra jogar essa build E eu não queria Perder 20 minutos Meia hora Sei lá Ou mais né Em uma única atividade Então assim pessoal É Opinião minha Tá Opinião minha Se existe um ponto Que eu mudaria no jogo É a quantidade de atividades Puzzles No mapa Eles são criativos Meu Eles podem inserir N outras coisas Né Mas de tudo que eu vi Tenho quase Quase Certeza De que Phoenix Rising É um jogo Pra estimular sua mente Com Puzzles Isso é ruim? Não Talvez nem seja Tá Depende muito De cada pessoa Pessoal Eu adoro A Lara Croft Eu adoro Tomb Raider Mas eu sofro Como um condenado Por conta Dos puzzles Em contrapartida Existem pessoas Que fazem questão De resolver todos eles Porque adoram Entendeu? Então eu repito Vai de pessoa Pra pessoa São atividades Na qual Eu Calil Não me dou muito bem Ok? Quando o jogo For lançado Que aliás Vocês já viram Aí né Dia 3 de dezembro Eu vou ter mais tempo Pra poder tentar Resolver cada um Desses puzzles Tranquilamente Sem um contador Terminando Pra que eu pare De jogar E pode ser Que eu acabe Curtindo esse lance Também E boa Durante esses dias Pessoal Eu vou seguir Colocando Postando Várias Várias situações Que eu enfrentei No jogo Detalhes Do combate Como eu Matei Alguns Bosses Até mesmo Como eu apanhei E resolvi Alguns puzzles Eu espero De verdade Ter a companhia De vocês Durante Esses dias Que vão se seguir Com esse conteúdo Porque é algo Diferente É algo que nós Ainda não Víamos Eu estou bem Ansioso Para conhecer E jogar mais Do game Mas pelo pouco Que eu joguei Como eu falei Para vocês Eu gostei bastante É viciante O lance De você Sair batendo Em todo mundo Os efeitos Que fazem As habilidades A trilha sonora Também é muito boa Essa pegada Cômica Cartunesca É legal Para caramba Vai de gosto Para gosto E a única coisa Que eu fiquei Meio assim Que eu falei Caramba Eu vou me dar mal Para caramba Como eu já Me dei mal Dentro da própria Build e teste É o puzzle Mas eu quero saber A opinião de vocês Mediante a tudo isso Que eu falei O que vocês acham O que vocês acharam O que vocês entenderam Enfim De Fênix Rising Contem para mim Vai ser demais Ouvir a opinião De vocês O que vocês Têm a dizer a favor Contra também Nunca se esqueçam Pessoal Que uma análise Ela é a opinião Pessoal De quem está falando Então vejam A minha aqui Vejam de outros Canais em outro lugar Porque com certeza Cada um Teve uma experiência Diferente E vai ser legal Você avaliar Mais opiniões Também Tudo bem A minha é essa E vamos ficando por aqui Não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais Principalmente Lá no Twitter Onde eu sou mais ativo A galera do Telegram Está te esperando E os links Estão todos Na descrição Para ajudar A fortalecer O nosso trabalho Todos os dias Pessoal Por favor Veja também Os dois vídeos Que vamos sugerir Aqui no final Tá bom Deixa o like lá E só festa Meu irmão Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau